Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, gente, abrindo minha caixa da Natura. Acabou de chegar, eu não vou perder tempo, né? Vou logo gravando para vocês. Chegaram algumas coisinhas aqui, pedi algumas coisas e tá o folheto com algumas descrições das mercadorias e veio também a bolsa, né? Tava bem ansiosa esperando essa mochila. A mochila transversal, que é aquela da promoção do Dia dos Pais e acabou vindo agora, né? Depois desse tempo todo. Mas graças a Deus que chegou, né? Já tem endereço certo, vai pra meu filho. Aí aquelas bolsinhas transversal, que foi na promoção do Dia dos Pais, um kit que a gente comprava do Essencial, aí ganhava essa bolsinha, colocando pedido a esse catálogo aqui da a campanha do ciclo 16, gente, ó. Peguei algumas coisinhas, já pedindo, fiz pedido no feriado e chegou hoje. Olha, veio uma caixa de sabonete dessa, nós, nós, pecã e cacau. Tava sem sabonete aqui na lojinha, né? Já pedi algum sabonete. Frodeliz, outra caixa de sabonete, vou colocando aqui. Peguei três caixas de sabonete. Essa aqui de amora, vermelho de aboticaba, galinha todo dia, né? Aqui eu peguei o novo caiaque oceano, que tava logo na capa, né? Que é esse que tá na capa aqui. Aqui é o biografia, a assinatura é o feminino. Aqui são algumas amostras. Essencial Mirra, é novo, né? Do oceano, tem amostra também. Mas a amostra é sempre bom ter. Pra amostra aos clientes e também pra colocar na sacola das mercadorias dos clientes. Mais outra Mirra. O que eu não entendi foi esse pedido aqui que eu coloquei. Comprando um hidratante, ganhava o refil. E só veio o refil, não entendi porque veio só o refil. Mas, acho que não veio cobrando, né, o valor dele. Sim, a mochila que eu tô falando, a transversal que eu falei, veio cobrando quatro reais e pouco. Aí, totalmente, esses brindes que ele manda não é grátis. Porque eles vêm cobrando uma taxazinha. Aí, isso aqui eu não entendi, mas eu acho que eles não cobraram. Eu peguei isso pra mim. Mais uma amostra aqui de Essencial. Aqui é um del corporal masculino. É bom ter pra montar um kitzinho, né? Vender assim, mais baratinho. E um del corporal também masculino, que esse é o... Esse é o refil e esse é o normal, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Esse é assim, né, que já vem com sprayzinho. Deixa eu mostrar esse outro, né? Só com a tampinha assim. Pra você repor depois, né? Olha ali. Mas já vem no kitzinho os dois, por um valor só. E aqui vem uma amostrinha de hidratante, que também eu acho que é novo. Lima e flor de laranjeira. Eu acho que esse hidratante também é novo. Vieram três amostrinhas dele. E aqui vem o encarte. Natura, acho que é um convite. Abra e descubra o que preparamos para você. Vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês, né? Aqui dentro vem falando, conheça as vantagens que vão te ajudar a realizar a sede. E aqui, olha aí. Vem aí o evento de lançamento com ferramentas e conteúdos digitais para impulsionar ainda mais seu negócio. Olha aí. Explicando parcelamento dessas coisas, condições comerciais, né? Pronto. Bem bonitinho o convite, hein? Explicando algumas coisas, né? Depois eu vou ler direitinho e... Essa é a minha caixa. Foi a minha caixa da Natura, gente, do ciclo 16. Espero muito que vocês tenham gostado. E sim, também veio o catálogo aqui. Também veio esse da campanha 18, que eu não tinha, né? Os guias dos consultores. O ciclo 16, 18 e o 17. E o ciclo 17 também, que vai entrar agora, nessa campanha agora. Mas é bom que já fica os dois. Só vou colocar pedido agora, dependendo da necessidade que tiver, né? Se tiver ainda na campanha 16, acho que não sei se já acabou, ainda tá valendo. Aí eu vou colocar ainda mais uma. Ou só na 18. E essa foi a minha abertura de caixa, gente, desse ciclo aqui 16. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe cada um poderosamente. Dá bastante like nesse vídeo. Se tá chegando agora, se inscreve. Ativa o sininho e... Fica aí ligadinho pra não perder nada, gente. E boas vendas pra todas nós revendedoras. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.